E sejam bem-vindos mais uma vez a um reagindo ao comercial da Hora do Terror. Já estava próximo de dormir e resolvi gravar pra vocês, porque nada melhor do que gravar na hora de dormir. Vamos lá! Vamos dar uma pausa logo aí, vamos dar uma pausa só pra dizer pra vocês. Eu detesto esse brinquedo da barca, minha gente, mas é um detesto. Não é porque simplesmente eu não gosto, é porque eu vomito sem parar. Esse efeito de vai e volta, toda vez que ele vai pra cima, quando ele vai descer, eu viro minha cara pra trás, faço a maior careta. Não sei o motivo pelo qual me foca. Não sei o motivo pelo qual eu fico totalmente sem estrutura mental. Eu passo muito mal nesse brinquedo, mas vamos continuar. Vamos dar pausa nessas pessoas, bora olhar essas pessoas aqui. Com certeza essas pessoas, esses figurantes, também são monstros da Hora do Terror. Não conheço nenhum. Você que está aqui nessa cena, por favor, dá um alô aqui embaixo, diz, sou eu, entendeu? Pra gente trocar um papo. Coisa assim, né? Que acho que aqui virou WhatsApp. Quem é você nesse rolê da barca? Barca não, né? Como é o nome desse brinquedo mesmo? É Sea Dragon, sei lá. Vamos lá. Número 1, você é a pessoa que está ali na sua vibe sozinha, de mão pra cima, cintura solta. Ou número 2, você é aquela pessoa super empolgada. Número 3, você tem essa cara aqui. E o número 4, você olha pro seu colega pra saber se ele tá se divertindo. Eu não sou nenhum, eu não estaria nesse brinquedo. Olha a cara de felicidade das pessoas nesse brinquedo. Tem como ficar feliz. Quando esse treco desce, eu fico todo troncho. Não tem como ficar feliz. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O melhor brinquedo do Mirabilândia pra mim é a Montanha-Russa. Esqueci o nome dela. O nome da Montanha-Russa. Looping não, o loop era antigo. Tornado, turbina. Ai, meu Deus. Esqueci o nome do brinquedo, mas pra mim é o melhor. Eu vou na fila, termino a fila, paro o brinquedo, volto pra fila. Eu vou várias vezes no mesmo brinquedo, porque eu sou apaixonado por essa Montanha-Russa. Amo, amo de coração. Melhor brinquedo, me chama e me patrocina, Mirabilândia. Mas se transformará em horas de terror. Percebam que essa caveira, quando balança a mão, os dentes dela estão todos bambos. Como é que pode, minha gente? Os dentes da caveira estão bambos. Olha pra isso. Vamos lá. Eles são piratas maldiçoados, né? Isso. Os dentes bambos. O figurino tá muito bom. Adorei a maquiagem também. Eita. Olha aí, vê só. Em 2009, esse comercial, eles entram na Montanha-Russa, né? E agora, em 2019, que foi o espetáculo, o pessoal também entrou na Montanha-Russa no palco, né? Coisas de Cleo Henry. Tem uma sangueira da batalha. Quem será o vencedor? Muito bom o comercial. E você, de que lado estará? Cuidado! Estarei do lado da plateia, meu querido, assistindo e gritando igual, porque eu estava lá. Uma pausa pra comer paçoca. Quem é que gosta de paçoca aí, menino? Olha só, olha só aqui dentro. Percebam que isso aqui não é mais paçoca, é pó-soca, que só tem pó. Mas tem nada não, a gente aperta assim com a mão e tasca pra dentro. Vamos continuar. Minha gente, só pra ressaltar que o comercial tá tão bom que não tem nem o que a gente, assim, alfinetar. Os personagens tão muito bons, a história tá muito boa. Mas vamos catar pelo menos o que falar mal, porque a gente precisa alfinetar. Parabéns a quem produziu o comercial, parabéns ao Mirabilândia, parabéns à Cleo, que foi o primeiro ano que ela entrou como diretora do espetáculo. E tá tudo supimpa, bora ver. A partir de 29 de outubro, no Mirabilândia... Achei, claro que eu ia achar alguma coisa pra alfinetar. Minha gente, esse monstro aqui, ele só é monstro metade do rosto, é? A orelha dele não virou monstro, ó. Gente, vamos maquiar a orelha desses monstros, pelo amor de Deus. Informações 3207-8000... E agora o elogio que eu adoro, que é exatamente essa logomarca, Hora do Terror. Todo ano ela modifica alguma coisa com o tema, e eu acho isso fantástico. Aqui a gente já sabe que privilegiou... Eita, que palavra difícil. Os piratas, colocou esse tampão aqui e achei maravilhoso. Igual que tem o ET, coisas desse tipo. Parabéns novamente e até a próxima.